Música Na junção das letrinhas formando as palavras, palavras formando as prazer É que o som da palavra começa usando o canto para se expressar O som da palavra sai pela ponta, encontra um ouvido aberto para descontar Nesse exato momento se dá a união do pensamento, a união da expressão A união do sentimento, a representação mais boa, a comunicação humana Lá, 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 lá Podendo trazer a discórdia, a distinção, ou até mesmo a revolução No mundo das ideias, ou no mundo da ação Viva a liberdade de expressão Viva a expressão da libertação Viva a liberdade de expressão Viva a expressão da libertação Música 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 Música